Salve galera, Douglas Paletti na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje finalmente chegou o grande momento, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que faz para você poder estar evoluindo a moto Chegando no level 40 galera E liberar aí o ferro velho, tá? O ferro velho galera, ele é um evento que aparece aí bem aleatório, tá? No mapa, junto com aquele parada de descanso, tá? E porém, para você poder estar nesse evento aí Ele é necessário que você precisa ter a moto no level 40, tá? Mas Dark, você gravou isso daí? É porque tem um punk aqui no ferro velho Que eu venho estar atualizando para você essa informação, tá? Galera, ó, rapaz, apareceu Essa base aqui a gente fez vazão ótima, ruim pra caramba, tá? É, essa daqui eu ainda não sei como é que é Depois eu vejo aí Parece que pelo nome aí, será que é boa galera? A gente vai lá no posto de gasolina, tá? E vamos evoluir, eu acho que eu estou no level 39 da moto aí E no ferro velho galera, já existiu já 3 bugs que travavam os zumbis Que o ferro corrigiu todos Que o ferro corrigiu todos Porém, apareceu mais um Tem um outro aí que você trava os zumbis com a moto lá e tudo mais Aí tá no canal na polícia de bugs Mas esse daí eu acabei descobrindo ele Quando o ferro corrigiu um desses outros Vê que você não precisa estar fazendo praticamente nada Você vai se esconder em um cantinho galera E os zumbis eles não vão causar dano em você Porém, você causa dano Olá moto, você causa dano nos inimigos, beleza? Então, pra você poder ter acesso Esse vídeo já é um pouquinho antigo, tá galera? Nem preciso estar atualizando ele não Porque não mudou nada Acho que eu estava gravando até com o celular ainda, hein? Quando eu gravei esse vídeo aí, tá? É, só você entrar no grupo aí, na descrição Vai ter o link para o grupo do WhatsApp Vai estar escrito pré-acesso, tá? Beleza? Aí você entra nesse grupo aí, tá? Beleza? Pode estar me chamando no PV Ou pedir o link nos grupos oficiais mesmo, tá? E aí a gente vai mandar a lista aí pra você, tá galera? Com todas essas aí é só você pesquisar lá Ferro Velho, tá? E você vai encontrar aí o que eu estou falando, né? Beleza? E você vai conseguir estar fazendo aí E o Ferro Velho ele sempre vem em dois motores, tá galera? É um evento extremamente bom aí pra quem tá... Opa, vamos colocar aqui ó Então evoluímos a moto aí Para o Level 40, tá, tá? A partir daqui, galera É bom você continuar aí evoluindo Eu não vou estar... É... Não vou falar que é extremamente importante Toda vez que você lembrar Traga as peças pra cá E evolui um pouquinho, tá? Beleza? Agora vamos evoluir todas aí Vamos ver o que a gente vai conseguir, tá galera? Beleza? Eu já estou com o tanque Eu já peguei todos os atributos necessários Tá? Aqui é o combustível Beleza? Combustível Tanque nível 9 Tá? Peguei ali ó Tanque nível 10, tá? Acredito que você consegue estar Ó a velocidade da moto, tá? A velocidade aumentou Você diminui um pouco também Do gasto de combustível, né galera? Beleza? Olha isso daí ó Resistência Tanque level 12 Eu vou pegar tudo Tanque level 13, tá? Vou aumentar tudo esse tanque Resistência Poder, galera Resistência é só moto Ela demorar mais pra quebrar, né? E o velocidade aqui E o outro ali, galera Do poder é pra você poder estar matando Os inimigos aí Quanto mais forte você tiver Tá? Tirito nível 3 Quanto mais forte você tiver, galera É dar pra você Ó, esse estilo de moto Ganhamos um estilo de moto aqui ó Tá? Olha aí o estilo de moto É motocicleta Vamos lá ver na base qual que é, tá? Olha isso daí Resistência E o tanque aí ó Então conseguimos evoluir tudo Até o level 40 Vamos lá na base Pra gente ver que moto Que foi essa que a gente ganhou agora, tá? Beleza? Nesse caso você não deixou o likezão ainda Considere deixar o likezão aí Tá, mano? Pra fortalecer Que ajuda demais Outra dica aqui pra achar motor É sempre Ah! Eu tava falando dos grupos, tá? Entra aí no grupo do WhatsApp Lá no Discord Vai tá lá bate-papo, né? Tem os chats lá Vai ter um bate-papo Que também tá escrito Avisos, tá? Aí vai tá todos os bugs lá Beleza? No grupo do Facebook Também vai tá conteúdo Destaque lá Fixado Página do Facebook Também, né? Galera Sucesso demais Certo? E opa Teve aqui E no Telegram Telegram Você também tem acesso A esses vídeos aí, tá? E infelizmente O Péu Velho Não apareceu agora Também Mesmo se ele aparecesse Esse bug Por ele ser secreto Eu não ia mostrar ele Neste vídeo Aqui, tá? Vamos entrar lá Pra gente ver Qual que foi o estilo de moto Que a gente ganhou Galera Beleza? E Se é novo Também se inscreve No canal Pra você não perder Nenhuma novidade, né? Era pra eu ter gravado Um vídeo aqui Mas Nossa Eu já gravei tanto Desse como que faz Pra não perder Caveira, tá? Entrei na base Perdi caveira, tá? Vamos ver ali Qual que foi que apareceu Era meio Com as florcinhas, né? O que eu tenho aqui Galera Vamos procurar ela aqui Tá? Aqui, ó Foi esse modelo aqui Que a gente ganhou Lá na Na delegacia Agora, tá? Beleza? Agora eu não lembro Qual que são as motos Que tem na delegacia Tá, Galera? São alguns modelos aí Que a gente ganha Qualquer coisa Eu vou trazendo mais pra frente Aí, tá? São três ou quatro Eu não lembro, tá? Porém, é muito Olha, ó Tá aí Beleza? Olha que modelo de moto É fashion E sensacional Beleza? Então se tiver algumas dúvidas Deixe nos comentários, tá? Não vai embora Com a likezão, não Obrigado pela sua presença No canal Um grande abraço E Fui!